Música Cerca de duas centenas de participantes, entre ministros do turismo africano, investidores e outras entidades internacionais, são esperados nestes três dias de intensa atividade na cidade da Santa Maria, na Ilha do Sal, antecipou o governo. Além da 74ª reunião da Comissão Regional da Organização Mundial do Turismo para a África, Cabo Verde vai organizar ainda durante os mesmos dias a segunda edição do Fórum Global do Turismo para o Investimento em África. Segundo o executivo cabo-verdiano, ambos os eventos vão decorrer sob o signo de investimento no turismo em África, numa altura em que todos os esforços estão concentrados na retoma e recuperação do turismo bastante afetado pela pandemia da Covid-19. Com a realização dessas duas reuniões, o arquipélago quer ainda recandidatar-se a um segundo mandato no Conselho Executivo da OMT, como também a assumir um papel mais ativo e atuante no seio da Comissão Regional Africana da OMT. De acordo com o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, será um importante palco para o empresariado nacional para realizações de contatos com organismos internacionais e daí extrair todas as vantagens. De realçar também que, em co-organização com a OMT, Cabo Verde já tinha recebido na Ilha do Sal em março de 2019 a primeira Conferência Ministerial sobre o Turismo e Transporte Aéreo em África, considerado um dos maiores eventos da instituição organizados no continente africano. Cabo Verde é membro da OMT desde 2001 e foi eleito pela primeira vez para o Conselho Executivo da organização em setembro de 2017 para um mandato de quatro anos.